Oi gente, tudo bem? No Faz aí de hoje, eu vou ensinar você a fazer um porta-velas bem criativo. Então se você já gostou da ideia, curte o vídeo aqui embaixo e vem comigo aprender. Pra fazer esse porta-velas, eu vou usar um quadrado de madeira medindo 3 por 3 cm. Você já compra essa madeira assim com 1 metro, mas aqui nós vamos cortar em algumas medidas. Uma de 7, uma de 10, uma de 15, uma de 17 e uma de 20 cm. Com os pedaços já cortados, você vai fazer um furo como uma broca chata dessa daqui de número 16. Posicione a broca bem no meio da madeira, segure bem firme pra não se machucar e faça um furo de cerca de 2 cm de profundidade. Com os pedaços já furados, você vai passar uma lixa por todas as madeiras pra te dar as imperfeições. Agora vamos dar cor ao nosso porta-velas. E aqui nós vamos usar uma técnica diferente. Pra isso, vamos usar um corante em pó com uma cor bem forte pra tingir as madeiras e criar um efeito meio que tie-dye. Dilua o corante em água morna, mas pode usar bastante pra ficar bem saturada e a madeira absorver bem a cor. Deixe cada madeira de molho por cerca de 10 minutos. E se precisar, use uma fita crepe pra que a madeira não tome dentro do pote. Como eu quero que esse efeito de tie-dye fique com alturas variadas, eu vou usar mais água na madeira maior e aos poucos eu vou reduzindo até chegar na madeira menor. Agora é só deixar secar. Depois de seca, elas vão ficar com esse efeito assim, ó. Agora é só fazer a montagem final do porta-velas usando cola instantânea. E aqui eu achei legal montar nesse formato assim que fica uma escadinha. No final, é só encaixar as velas e preparar o jantar. E olha só que legal, você pode fazer outros formatos, outras cores, assim como a gente fez aqui, ó. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de porta-velas. Não se esqueça de me contar aqui nos comentários o que vocês acharam e de se inscrever aqui no canal Casa de Verdade. Um beijão e até o próximo quase aí! Um beijão e até o próximo próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo! Obrigado.